Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database e hoje eu tenho notícias para trazer para vocês aí de Resident Evil Village ou Resident Evil 8, você chame do que você quiser, vai da sua vontade, é igual a mesma coisa, né? Continua a mesma discussão, reimaginação, remake, enfim, chame do que você quiser porque acaba sendo tudo a mesma coisa, tanto Resident Evil Village quanto Resident Evil 8 então tá tudo igual e eu tô trazendo aqui para vocês algumas notícias que uma fonte nossa nos trouxe aí e que estão batendo com algumas outras coisas que eu ouvi, então de qualquer forma eu vou passar para vocês porque notícia é notícia, informação é informação e eu já vou deixando claro desde já talvez algumas informações aqui possam ser consideradas spoilers No entanto, até a Capcom confirmar alguma coisa, é tudo rumor, gente porque infelizmente a gente não tem como dizer que alguma coisa é verdadeira, totalmente verdadeira se alguma coisa vai acontecer do jeitinho que a fonte falou a gente realmente não tem como saber até o jogo sair ou até a própria Capcom falar porque às vezes até o que tá em trailer pode ser modificado mas já fica a dica aí, se você é um pouco mais sensível em relação a esse tema talvez seja melhor você parar de ver esse vídeo num certo ponto que eu vou avisar quando for o ponto mais sensível mas antes de eu começar a falar, você já sabe, né? Vou pedir para que você se inscreva aqui no canal, deixe o seu like e por favor, compartilhe o nosso canal e esse vídeo com seus amigos para que a gente possa continuar crescendo aqui no YouTube e a gente tá fazendo, ó, uma cobertura monstruosa, gigantesca de Resident Evil Village e Resident Evil 8 então assim, tudo que você quiser encontrar de Resident Evil Village e Resident Evil 8 você vai encontrar aqui no canal, no nosso site, vai ter podcast então segue o Resident Evil Database em tudo já coloca nosso site ali na página principal para você não perder nada já assina nosso feed do podcast vai estar tudo na descrição, não precisa não perder absolutamente nada Bom, galera, o Resident Evil Database tem uma fonte e essa fonte nos passou algumas informações bem valiosas e que eu acho que muita coisa a galera vai curtir sobre Resident Evil 8, sobre Resident Evil Village, tá? E a primeira novidade que eu quero trazer para vocês é sobre uma possível data de lançamento do jogo de acordo com essa fonte, a Capcom estaria cogitando lançar o jogo em maio do ano que vem maio de 2021 a própria Capcom já tinha colocado a data ali como 2021 tentativa, né? tipo uma previsão, né? uma estimativa de que a data seria em 2021 mas não deu nenhum mês e o Dusk Golem, que é aquele insider famoso que a gente vive trazendo informações dele aqui ele disse que o jogo seria lançado em janeiro o que eu não acredito que vá acontecer porque o jogo está sendo vendido como um jogo para PS5, Xbox Series X e Steam, né? PC então eu acredito que eles não vão ter como lançar em janeiro até porque no momento da gravação desse vídeo a gente ainda não tem a venda oficial do PS5 e claro que as coisas podem mudar muito rapidamente tipo, tô falando isso hoje, amanhã eles podem abrir a venda do PS5 mas até o momento da gravação desse vídeo isso não aconteceu ainda então mesmo maio eu acho que é uma data extremamente próxima porque tem menos de um ano para desenvolver o jogo é claro que de acordo com os vazamentos o jogo já está em desenvolvimento desde mais ou menos final de 2016 ou seja, antes mesmo do 7 ser lançado não concordo completamente com esses vazamentos eu acho que nesse momento da história eles não tinham ainda o protagonista do 7 como o protagonista desse jogo que se tornou o Resident Evil 8, o Village que de acordo com o próprio Dusk Golem não era Resident Evil 8 ele ia ser o Revelations 3 que passou a ser o 8 e que o 8 passou a ser outra coisa agora sei lá, Resident Evil 9, né? então eu acho que até mesmo maio de 2021 é uma data muito próxima e aparentemente as reuniões lá dentro da Capcom estão sendo bastante tensas porque eles têm tido muitos conflitos internos lá dentro em relação a várias questões envolvendo o Resident Evil Village e essa fonte ela acredita que o jogo possa sair ainda para essa geração justamente porque como a gente não tem ainda venda dos consoles novos e ele foi apresentado ali como um jogo de PS5 mas os ambassadors estavam testando os jogos fizeram os testes no PS4 Pro então ele acredita que sim o jogo ainda pode sair para essa geração e dos ambassadors, inclusive eu fiz um artigo lá no nosso site contando vários detalhes dos testes de Resident Evil Village que no momento não era o Resident Evil Village de acordo com os rumores mas que as pessoas que testaram os grupos de ambassadors que testaram o jogo em setembro do ano passado foram dois grupos o grupo que gostava do Resident Evil 7 e o grupo que não gostava do Resident Evil 7 então foram separados e fizeram um num dia o grupo do Resident Evil 7 num dia e o grupo do Resident Evil 7 no dia seguinte e se eu não me engano foi nos dias 8 e 9 de setembro que rolou isso no ano passado e eu até achei que era o Resident Evil 3 remake nunca imaginaria que seria o Resident Evil 8 mas muitas dessas informações que os ambassadors estão divulgando agora batem com aqueles primeiros rumores de Lobisomem, Ethan, Chris e tudo mais o desenvolvimento do Resident Evil 8 pelo que a fonte nos contou anda bem atribulado então aquela garota do trailer de acordo com a nossa fonte é realmente a Emily o nome dela é Emily mesmo só que parece que a Capcom está cogitando alterar não só o nome dela não só de outros personagens também mas até mesmo o design de personagens talvez de criaturas talvez por causa de um upgrade de como era um Revelations 3 estar passando pela reformulação para se tornar um Resident Evil 8 de acordo com o Dusk eu conversei em particular com ele ele acredita que é isso ele acha que a partir do momento em que eles pegaram esse jogo de menor orçamento que era um Revelations 3 para deixar polido para a nova geração o jogo está passando por essas transformações essas mudanças bem drásticas e uma das mudanças mais drásticas que aparentemente a Capcom ainda está cogitando nesse desenvolvimento do Resident Evil 8 porque o jogo continua em desenvolvimento é a de que eles acham que lançar o jogo da R Engine em primeira pessoa seria um desperdício então de acordo com a nossa fonte a Capcom estaria sim cogitando de lançar Resident Evil Village Resident Evil 8 em terceira pessoa remodelar todo o jogo para que ele seja em terceira pessoa e assim apesar de tudo apesar de estar muito próximo e assim a gente não tem mês de lançamento ainda a gente não tem a data fixa ainda a gente só vai ter mais informações do jogo em agosto então isso abre margem para muita especulação do quão pronto está o jogo se a build que o pessoal jogou era algo muito grande que já estava pronto ou se eles esperaram para ter respostas desses ambassadors para aí sim lançar ver o feedback e começar a pulir até porque de acordo com o Yoshiaki Hirabayashi que é o produtor do Resident Evil 2 Remake quando ele veio para o Brasil na Brasil Game Show de 2018 ele contou sobre o processo da R Engine que diz que facilita muito no desenvolvimento dos jogos ele falou que existe um processo chamado Scratch and Build que é basicamente assim descarta cria de novo e uma coisa que eles levavam sei lá três meses para consertar hoje eles levam três semanas ou seja muita coisa que talvez estivesse pronta eles ainda podem mudar e isso até mesmo a perspectiva do jogo não estou falando que é uma coisa que vai acontecer mas muito provavelmente tudo pode acontecer absolutamente tudo porque a R Engine pelo jeito ela é uma plataforma extremamente flexível um motor gráfico extremamente flexível para se trabalhar e aí por isso que eles podem fazer essas alterações em cima da hora e foi o que aconteceu com o próprio Resistance né que a gente deu vários feedbacks quando o Resistance foi lançado anunciado em setembro fez testes em outubro em eventos em até na Tokyo Game Show e tudo tiveram vários testes do jogo para o jogo sair agora em abril e mesmo assim deu tempo de alterar muitas coisas então eu acho que essa é uma coisa que a R Engine permite que a Capcom faça principalmente num jogo que nem data tem ainda de lançamento uma data fixa e estabelecida ali e que né eles também poderiam muito bem sei lá adiar mas enfim eles nem colocaram a data certo então muitas coisas ainda podem acontecer e muitas águas ainda vão rolar e agora a gente vai para a parte mais sensível desse vídeo porque é um possível spoiler de história porque que eu vou dizer possível porque se isso se concretizar porque afinal de contas está todo mundo aí teorizando várias coisas o próprio trailer que foi lançado está dando margem para várias interpretações e alguém vai acabar acertando é a mesma coisa do Game of Thrones quem que vai sentar no Trono de Ferro eventualmente alguém vai acabar acertando e não dá para dizer necessariamente que a pessoa acertou 100% se ela não disser como isso vai acontecer é a velha história do eu vou dar o meu palpite aqui mas se eu acertar na verdade foi um tiro às cegas né bom vamos lá já avisando pode ter spoiler aqui então eu vou pedir para o editor colocar aqui embaixo o tempo em que o spoiler acaba para que vocês não sejam pegos aí de surpresa aparentemente este será sim o último jogo de Chris Redfield e talvez a frase falando né que a história dele chega a um fim a um fechamento né porque na verdade é his story comes to a close então é como se a história chegasse a um fechamento né chegasse a uma conclusão a princípio é sim se trata sim do final da história de Chris Redfield e esse vai ser o último jogo com ele inclusive para complementar essa informação um sucessor do personagem vai ser apresentado para nós durante o próprio Resident Evil Village durante o próprio Resident Evil 8 e talvez ele tenha sido apresentado nesse trailer de alguma forma ou talvez ele esteja lá tem um cara duas pessoas da equipe da sei lá BSAA New Umbrella sei lá quem com uma máscara tipo de ninja que poderia ser esse sucessor mas ou não ou talvez nem apareceu ainda nos trailers de qualquer forma esse sucessor vai assumir o lugar do Chris a partir de agora com o Resident Evil 8 aí com o fim da história dele no Resident Evil 8 na franquia e aparentemente a Capcom vai trabalhar isso no marketing do jogo tanto é que a primeira frase que aparece no trailer que a história dele chega a um fim então a gente não sabe se ele vai morrer se ele vai se aposentar se ele vai desaparecer a gente não sabe ainda o que vai acontecer como isso vai acontecer então a gente especular que o Chris vai morrer é uma coisa muito aberta muito vaga então a gente realmente não sabe como isso vai acontecer mas é um spoiler que já está no próprio trailer e se refere aparentemente sim ao Chris né então a gente pode começar a se despedir sim da história do Chris que era pra ter tido um fim no Resident Evil 6 mesmo assim eles mataram o Pierce deixaram o Chris ainda vivo e eu estou fazendo uma série de teorias aqui no canal então já se inscreve que é pra você não perder nada tem vários vídeos de teorias saindo aqui a cada novidade a gente faz uma live um plantão contando essas novidades analisando coisas e tudo mais então não perde absolutamente nada desse canal pra você ficar bem informado bem inteirado sobre Resident Evil 8 olha essa nossa fonte ela me disse no começo do ano que o Resident Evil 8 ia ter três protagonistas depois o próprio Dusk Golem confirmou a mesma informação são pessoas que aparentemente não tem nenhuma ligação entre si então são duas pessoas falando a mesma coisa de que os personagens seriam o Ethan o Chris e essa tal de Emily essa garota novata que a gente não sabe exatamente se o nome dela vai ser Emily mas seria a garota que aparece no trailer e ele também já havia me dito e vocês podem até procurar em lives passadas aqui do canal que Resident Evil 8 teria um final amargo então poderia ser a despedida do Chris seja da forma que for poderia ser ou ele morrendo ou ele se despedindo ele se aposentando a gente só vai saber quando saiam mais informações sobre o jogo mas eu acho que a fonte ela tem credibilidade e as peças estão aos poucos se encaixando é um pouquinho de informação que a gente pega aqui um pouquinho dali e as coisas vão se interligando bom comentem aí embaixo o que vocês acharam de todas essas informações lembrando que nada aqui é confirmado até ou a Capcom falar ou até o jogo sair gente porque durante o desenvolvimento de um jogo muita coisa pode acontecer quer um exemplo quando a Jill era a garota do tubo do Resident Evil 5 no primeiro trailer da versão final do Resident Evil 5 que saiu mostrava a Jill dentro do tubo daqui pra cima abrindo os olhos ela tá assim ela abre os olhos e essa informação acabou sendo ocultada essa cena acabou sendo ocultada da versão final do jogo e na época muito se especulou que aquela menina era a Sherry e não a Jill e que a Sherry ia despertar como uma vilã e tudo mais então tudo que a gente tá falando aqui é só especulação e qualquer novidade que a gente tiver a gente vai trazer mas claro não dá pra levar tudo a ferro e fogo como verdade absoluta escrita na pedra de qualquer forma fica aí o registro né gente também e se alguma coisa se concretizar ótimo o database trouxe primeiro e aí vocês podem jogar na cara de todo mundo foi o site PTBR que trouxe nós aqui é PTBR tá ligado pensa que é só gringo que traz novidade não é não amor não é galera não se esqueçam que vocês podem nos apoiar carondopadrim.com.br barra residente no database ou sendo membro aqui no nosso canal do youtube clicando no botãozinho seja membro a partir de 3 reais por mês e aí você pode participar de lives exclusivas inclusive eu tô gravando esse vídeo numa live então ó a galera do chat tá agora assistindo os bastidores dessa live tá vendo os erros de gravação tudo mais então não deixe de participar tem nosso grupo exclusivo de telegram tem vários emotes maravilhosos que você pode usar outra novidade a gente também tá tentando a vida na plataforma concorrente do youtube né que a gente não pode falar o nome né mas que ela é da cor roxa né tipo ela fica o youtube fica roxo de inveja quando você fala o nome dessa plataforma de cor roxa né então a gente tá fazendo lives lá na verdade é um dia a mais de live que a galera tá ganhando né e também o nosso data club tá sendo feito lá eu vou deixar na descrição a nossa agenda atual nosso cronograma nossa programação atual de vídeos e lives que é pra você printar não perder nada inclusive as lives lá estão sendo muito legais então já segue porque eu não vou jogar só resident evil não eu vou jogar jogos que eu chamo de relacionados também inclusive tô jogando the last of us lá né tava fazendo aquecimento pro jogo né pro parte 2 né inclusive tava jogando lá então chega mais porque tá sendo bem legal a gente tá se divertindo muito ah e um último recado galera a gente tem um discord eu sei que eu não falo muito dele coitadinho do discord né não falo muito dele mas vocês podem acessar em residentevodatabase.com barra discord entra lá que eu juro que eu vou tentar aparecer mais é porque eu sempre falo que discord é coisa de jovem mas eu não sei usar mas eu vou eu vou tentar aparecer mais vezes lá então não esqueçam de entrar no nosso discord e participar lá das conversas com a galera e tudo mais vamos ver se agora que né com Resident Evil Village saindo sendo anunciadas várias novidades e a gente movimenta aquele discord lá então chega mais eu vou ficando por aqui um beijo pra todo mundo até o próximo vídeo e tchau e tchau e tchau e tchau e tchau